Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, você crê, você toma posse, nessa noite nós iremos fazer uma oração muito forte, mas eu tenho, antes aqui de orar, eu tenho uma revelação da parte de Deus para te entregar, saiba que nas coisas de Deus não existem obra do acaso, não existe coincidência, eu antes de entrar aqui, em qualquer oração que eu faço aqui, qualquer oração, eu pergunto em oração ao Espírito Santo, como eu devo orar, para quem eu vou estar orando, o que é que Ele quer que eu entregue, e graças a Deus sempre o Espírito Santo fala o meu coração, e nessa noite, antes de eu entrar aqui, o Senhor falou em meu coração, que eu estaria orando, o Espírito Santo falou em meu coração, que eu estaria orando por filhos e filhas, que tem algo de muito bom, bom, escute com atenção, tem algo de muito bom para acontecer, mas está existindo uma resistência no mundo espiritual, só em falar aqui eu me arrepio, meu Deus, está existindo uma resistência no mundo espiritual para que essa bênção não venha a ser liberada, não chegue até a sua mão, por isso nessa noite nós vamos fazer um grande clamor, uma grande oração pela tua vida, tenha certeza, tenha certeza, que por esses próximos tempos agora, esses próximos dias, o que vai acontecer na tua vida será de bom, que irá acontecer de bom, será fruto dessa oração, desse clamor que nós estaremos fazendo nessa noite, amém? Eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase se Deus é por nós, quem será contra nós? Escreve aí por favor, isso é uma frase profética, espiritual muito forte, se Deus é por nós, o inimigo pode estar se levantando, tentando segurar a tua bênção, vou mostrar a você na Bíblia, tentando segurar a sua bênção, tentando resistir para que algo de bom não aconteça na sua vida, porém, lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Escreve aí, ovelha querida, em nome do Senhor Jesus, enquanto as ovelhas estão escrevendo, carinhosamente eu chamo de ovelhas queridas, aquelas pessoas que sempre estão aqui já, tem uma rotina espiritual, tem o seu momento com Deus aqui, eu quero falar também agora com você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, continue te abençoando, continue te guardando, te livrando, te protegendo de todos os males, amém? Eu sou o bispo Bruno Leonardo, e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, eu estou com a palavra de Deus aberta aqui na minha frente, eu só falo de Deus, para os seus filhos, eu sei que você é uma das pessoas que Deus escolheu, tem algo de bom para acontecer na sua vida, Deus trouxe você aqui para te dizer, minha filha, tem algo de muito bom para acontecer, meu filho, tem algo de muito bom para acontecer, porém está havendo resistência no mundo espiritual, mas se houver oração, se houver oração, se houver clamor, a resistência do inimigo, essa resistência que está acontecendo no mundo espiritual, há de cair por terra, amém? Eu quero orientar você que está pela primeira vez, que você se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada, quando você se inscreve, você passa já a fazer parte dessa corrente de oração, e fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar, só irá trazer coisas boas na sua vida, não é verdade? Irá iluminar os teus caminhos, trazer proteção, enfim, eu vou te direcionar como se inscreve, está vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você, por favor, clique, depois você verá o símbolo de um sino, você clica também, e por último você verá a palavra todas, você clica, somente isso, está bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, e também clicar na palavra todas, está certo? Você que está fazendo os seus propósitos aqui agora, como eu já ensinei, eu quero profetizar, Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, amém? Se você tem Bíblia e você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, exatamente no capítulo 10 e no versículo 12, você verá, isso aqui é muito forte, isso aqui vai, para quem nunca ouviu essa palavra, isso aqui vai abrir o seu discernimento espiritual, sua visão espiritual, no capítulo de Daniel, no capítulo 10 de Daniel, versículo 12, aqui está falando, e eu vou ler para você, de uma passagem bíblica, que Daniel, um homem de Deus, um homem que tinha uma rotina espiritual muito forte, a Bíblia diz que ele orava três vezes por dia, e ele não quebrava isso, isso é rotina espiritual, ele não quebrava por nada, ele orava três vezes ao dia, e a Bíblia diz que Daniel colocou no coração, que ele iria orar por uma resposta, ele iria orar por uma bênção de Deus, e a palavra de Deus diz que Daniel orou durante 21 dias pedindo a mesma bênção, pedindo a mesma resposta, durante 21 dias ele fez a mesma oração, o mesmo pedido, e a Bíblia diz que quando passaram os 21 dias, um anjo, um anjo se revelou para ele, e disse a ele, desde o primeiro dia que você começou a orar, sua oração foi ouvida, porém, aí o anjo abre a visão espiritual, não só de Daniel, mas de todos nós, o anjo disse, porém, houve o inimigo, o príncipe da Pérsia, ou seja, o principado, ele me resistiu, ele me resistiu, mas Deus enviou Miguel para me ajudar, e eu trouxe a sua vitória, então, quando você está orando, está firme em um propósito de oração, tem uma rotina espiritual, tem um hábito de falar com Deus, não quebra, está buscando, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, porque a própria Bíblia diz, o que o homem plantar, o homem colherá, se você está plantando oração, se você está plantando os seus momentos com Deus, você acha que você vai colher o quê? vitória, você acorda pela manhã, primeira coisa que você faz, uma das primeiras coisas que você faz é orar, agora, 18 horas, você para tudo para orar, aí, meia-noite, antes de você, você não dorme sem orar, meia-noite, você está buscando a cada dia fortalecer os seus momentos com Deus, o que é que vai acontecer na tua vida? Coisas boas, coisas boas, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, aquilo que parecia impossível, deixa eu ler um testemunho aqui, deixa eu ler um testemunho aqui, esse testemunho é muito forte, esse testemunho aqui, escreveram esse testemunho lá no meu Instagram, olha o comentário, estou falando aqui agora sobre o poder da oração, e eu lembrei disso aqui, eu printei, eu printei porque eu achei esse testemunho muito forte, a ovelha diz assim, boa tarde, hoje quero agradecer, recebemos uma graça, minha cunhada fez uma ressonância da cabeça, e tinha um tumor imenso, que Deus nos livre e nos guarde, tinha um tumor imenso, entramos em jejum e oração junto com o Senhor, e essa semana ela fez outra ressonância e o tumor secou, glória a Deus, isso aqui é o poder da oração, isso aqui é o poder da fé, então plantaram, plantaram, a família toda se uniu, plantaram, oração, colheram o que? Milagre, colheram milagre, então quando você tem uma rotina espiritual, tem um hábito de falar com Deus, está ouvindo as direções, fazendo tudo que é direcionado, direcionado, Deus vai te dar vitória, o inimigo ele vê, o inimigo vê sua vitória, você só vê sua vitória quando ela já aconteceu, o inimigo vê antes dela chegar, então quando o inimigo vê que tem algo de bom para acontecer na tua vida, aí vai começar os levantes, aí começará os levantes, e você tem que entender que você é uma escolhida, um escolhido, e você está passando um processo espiritual, você não pode parar, porque se você parar, se você parar, o mundo espiritual para tudo também, é a sua oração que move o mundo espiritual, você entende o que eu estou falando? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, Daniel capítulo 10, versículo 12, então me disse, então me disse, isso aqui é Daniel falando, que o anjo falou com ele, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, que aplicaste o coração, a compreender, e a humilhar-te, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, ou seja, por causa das tuas orações, quando ele diz, por causa das tuas palavras é, por causa das tuas orações, por causa das tuas palavras é que eu vim, ou seja, a sua oração Daniel, moveu, aleluia, a sua oração moveu, movimentou o mundo espiritual, por causa das tuas palavras é que eu vim, mas o príncipe do reino da peste, o inimigo, o principado, me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória, aleluia, meu Deus, que palavra forte, então, quando você ora, quando você busca, quando você tem perseverança, pode ter certeza, todo esse levante aí do inimigo, é uma coisa só, ele confessando, você tem que desistir, eu tenho que parar você, porque se você não desistir, a sua bênção vai chegar, então, antes de entrar aqui nessa noite, eu pedi uma palavra ao Espírito Santo, Ele falou assim, você vai orar, por filhos e filhas, que estão para tomar posse de uma grande bênção, mas está havendo resistência, no mundo espiritual, por isso, nessa noite, vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração, e eu creio, que Deus, através da nossa oração, Ele irá mover, os céus, ao nosso favor, você crê, você toma posse, ovelha querida, você está tomando posse, daquilo que você está ouvindo aqui nessa noite, então, nós vamos orar agora, e nós vamos orar com muita fé, e antes de orar, eu vou te falar mais uma vez, se está acontecendo, levante, isso, é só um sinal, sua bênção está mais, perto do que nunca, não desista, pelo contrário, fortaleça a sua rotina espiritual, aí que você deve orar mais ainda, buscar mais ainda, não quebre nenhuma oração, aí você verá, o agir de Deus na sua vida, amém, vamos orar então, vamos orar com fé, Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, nessa noite, que eu chamarei, meu Deus, de noite de vitória, noite, meu Deus, de milagre, noite de mover espiritual, nessa noite, Pai, eu quero apresentar, a vida Senhor da tua filha, a vida do teu filho, e o teu Espírito, Pai, falou ao meu coração, que eu estaria orando, por filhos e filhas, que tem uma bênção, já para acontecer, mas está existindo, uma resistência, no mundo espiritual, para que a bênção sentimental, não venha a ser liberada, para que a bênção financeira, fique retida, para que a cura, que a tua filha, que o teu filho, tanto está pedindo, não aconteça, mas nesse momento, Pai, nós levantamos uma oração, nós levantamos um clamor, nesse momento, nessa hora, que a tua palavra chama, de a hora sagrada, o horário da viração, meu Deus, envia, meu Deus, o arcanjo Miguel, assim como o anjo disse, que Miguel foi ajudar, ajudá-lo, naquela batalha espiritual, e o anjo conseguiu, levar a bênção, de Daniel, eu acredito, meu Deus, nesse mover, eu creio, que tudo que está retido, aonde houver, meu Pai, resistência, no mundo espiritual, para que a bênção, para que a vitória, para que o milagre, da tua filha, não chegue, não aconteça, agora é repreendido, o inimigo perde as forças, nesse momento, ele cai por terra, pelo sangue de Cristo, nós declaramos isso, Pai, traga a vitória, a bênção dos teus filhos, nessa noite, eu declaro, que todos eles, hão de receber, a graça, de terem mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, levante uma das suas mãos, diga, eu creio, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, faça essa oração comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você, diz, amém, diga, graças a Deus, amém, ovelha querida e amada, tome posse, tudo aquilo, que estava retido, no mundo espiritual, eu creio, que vai começar, a ser liberado, e virá para a tua vida, antes de você sair, eu peço, nenhuma das minhas ovelhas, deixe de fazer isso, eu quero que você, compartilhe essa oração, com sete pessoas, sete é um número espiritual, poderoso, quero que você compartilhe, Deus vai te mostrar, quem são, essas sete pessoas, tá bom, coloque o link, dessa oração também, nos seus status, nos seus stories, tá certo, meia noite, nós voltamos, orando sete minutos, na oração da meia noite, eu, já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, tem uma grande bênção, para chegar na sua vida, esse testemunho será contado, viu, Deus te abençoe.